Como funcionam as turbinas eólicas flutuantes? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje vamos falar sobre as turbinas eólicas. Só que não são essas turbinas eólicas comuns que conhecemos, mais especificamente de turbinas eólicas flutuantes, daquele tipo que são instaladas em alto mar. O conjunto dessas turbinas eólicas flutuantes é conhecida como parques eólicos offshore. Esses parques com enormes usinas instaladas em alto mar representam um desafio significativo. Você precisa criar uma estrutura rígida, fixa no fundo do mar, elevar essa estrutura até a superfície e depois instalar a turbina. Mas quando começamos a instalar essas estruturas a mais de 60 metros de profundidade, que é mais ou menos a altura de um prédio de 18 andares, essas estruturas que possuem apenas um pilar de sustentação ficam praticamente fora de questão. Acontece que em muitos lugares, as regiões com maior potencial para produzir energia limpa estão em regiões muito afastadas da costa. Mas também tem um problema. As profundidades costumam ser muito maiores que esses 60 metros, tornando a construção de turbinas eólicas tradicionais diretamente no fundo do mar extremamente caras e, digamos, bem difícil de se executar. Então surgiu uma solução que está sendo testada em vários locais do mundo, que são turbinas eólicas que flutuam. Então como funcionam esses parques eólicos flutuantes? A turbina eólica flutuante funciona exatamente como outras turbinas eólicas, onde o vento empurra as pás fazendo com que um rotor gire, o que aciona um gerador que gera eletricidade. Mas em vez de ter sua torre embutida diretamente no solo ou no fundo do mar, uma turbina eólica flutuante fica em uma plataforma com cabos de amarração ou correntes e cordas que se conectam a âncoras no fundo do mar embaixo dela. Esses cabos de amarração mantêm a turbina no lugar contra o vento e a mantêm conectada ao cabo que envia sua eletricidade de volta à costa. É como se colocássemos uma turbina eólica em um barco que está ancorado. Para quem aí sabe como as plataformas de petróleo funcionam, sabe do que eu estou falando. A maior parte da estabilidade é fornecida pela própria plataforma flutuante. O truque é projetar essa plataforma de modo que a turbina não se incline muito em caso de ventos fortes ou tempestades. E outro ponto importante é garantir que o sistema todo funcionando mantenha uma flutuabilidade. Existem três tipos principais de plataformas flutuantes. A primeira é o que chamamos de boia de longarina ou spar boia. Ela é um cilindro oco que se estende para baixo da torre da turbina como se fosse sua extensão. Esse cilindro flutua verticalmente em águas profundas e é adicionado peso de lastro no fundo do cilindro para abaixar seu centro de gravidade. Uma vez que esse cilindro consegue manter uma flutuação da turbina, ele é ancorado em um ponto acima do seu centro de gravidade, com linhas frouxas que permitem que a turbina tenha um certo movimento com a água para evitar danos. O segundo tipo são as plataformas semi-submersíveis. Esse tipo possui grandes cascos flutuantes que se espalham a partir da torre, como se estivessem criando várias boias mais afastadas do pilar central da turbina, que também são ancoradas no fundo do mar para evitar que ela saia à deriva por aí. Os projetistas já têm experimentado várias turbinas desse tipo em alguns desses cascos semi-submersíveis. E por último, temos as plataformas de tensão de perna, ou Tension Leg Platform. Esse tipo utiliza plataformas menores e com linhas de ancoragem totalmente esticadas que são fixadas na plataforma e no fundo do mar. Por ser um sistema com plataforma menor, elas são mais leves, o que ajuda na sua flutuabilidade. Mas esse tipo acaba sendo mais vulnerável a maremotos ou tsunamis, porque dependem muito das ancoragens para manter sua estabilidade. Independentemente do tipo de sistema, cada plataforma deve suportar o peso da turbina e ainda permanecer estável enquanto a turbina opera. Isso é feito através de plataformas ocas, o que faz com que elas se tornem como se fossem boias gigantes. Elas são geralmente feitas de grandes estruturas de aço, e acredite se quiser, até de concreto. E são essas estruturas ocas que suportam a turbina. De certa forma, sua montagem não é complicada, pois se elas conseguem flutuar, elas podem ser totalmente montadas no porto e rebocadas por embarcações até o local de instalação. E lá, elas são ligadas em suas âncoras. Elas possuem a vantagem de ser mais baratas do que construir uma estrutura toda até o fundo do mar. Essas plataformas flutuantes podem suportar turbinas eólicas que podem produzir 10 megawatts ou mais de potência, que comparado, é semelhante em tamanho a outras turbinas eólicas offshore, e várias vezes maior do que a capacidade de uma turbina eólica terrestre típica que você pode ver em um campo. Mas por que precisamos de turbinas flutuantes? Como eu já disse, alguns dos recursos eólicos mais fortes estão longe da costa, às vezes centenas de metros, como na costa oeste dos Estados Unidos, nos grandes lagos, no mar Mediterrâneo e na costa do Japão. Globalmente, vários projetos de demonstração em escala real com turbinas eólicas flutuantes já estão em operação na Europa e na Ásia. O projeto Highwind Scotland se tornou o primeiro parque eólico flutuante offshore em escala comercial em 2017, com cinco turbinas de 6 megawatts apoiadas por boias projetadas pela empresa de energia norueguesa Equinor. Embora os parques eólicos offshore flutuantes estejam se tornando uma tecnologia comercial, ainda existem desafios técnicos que precisam ser resolvidos. O movimento das plataformas com as ondas podem causar esforços maiores nas pás e na torre e acaba tendo uma aerodinâmica mais complicada e instável. Além disso, à medida que vamos instalar esses sistemas em águas profundas, o custo das linhas de ancoragem, âncora e cabos elétricos pode se tornar tão alto que se torna inviável. Por isso, nos próximos anos, precisamos desenvolver tecnologias mais baratas e ainda mais confiáveis. E você, acha que seria interessante a aplicação desse tipo de tecnologia aqui no Brasil? Imagine estar em uma praia do Nordeste e de longe ver aqueles enormes cataventos no meio do mar? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então aproveita para clicar em um deles e seguir o nosso canal. Se você ainda não deixou seu like, nos ajude clicando no botão de like nesse vídeo, se inscreva no canal e divulgue o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, amantes da engenharia. Eu te encontro no próximo vídeo.